Olá pessoal, beleza? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo aí como vocês estão, tranquilidade, tranquilo no estilo. Hoje vamos falar das não tão populares, mas tão incríveis speedruns de 100%. A maioria das speedruns, que pelo menos na maioria dos jogos, que são grandes partes mais famosas, são os speedruns de N%, que é zerar o jogo não importa o jeito, da forma mais rápida possível. Porém, a categoria 100% é você fazer tudo no jogo, ou todas as conquistas, ou depende das regras, mas que você tem que fazer 100% no tempo mais rápido, o que faz elas serenizar as speedruns mais longas, em quase 100% dos casos. E acaba que por isso talvez elas não sejam tão populares. Hoje vamos falar basicamente disso aqui, dessas speedruns que eu acho mais interessantes, de 100% que já foram feitas nos joguitas. Então hoje é a gente começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo, muchachos, ver isso aqui. Bem, eu não posso deixar de falar de uma speedrun sem falar de Mario 64, principalmente no quesito 100%. Talvez uma das speedruns mais movimentadas nessa categoria, com mais de 300 recordes sendo colocados. Sendo que o recorde mundial é de 1 hora e 38 minutos, um tempo bem considerável. A categoria de 120 estrelas, que é a 100% do Mario, é basicamente você pegar todas as estrelas que são possíveis, pegar dentro do jogo, e assim terminando o jogo nesse tempo. Porém, o que deixa essa speedrun tão especial, é que além de ela ser extremamente competitiva, ela é extremamente difícil de se fazer, e tudo por um grande motivo. Movimentação do bigodudo. Isso requer que o cara pratique tanto, que ele saiba exatamente a cada ponto pular com o Mario, e se movimentar de uma forma que é bizarra. Você quando vê esses caras jogando, você fica ali falando, caraca, como que o cara consegue se mexer assim, através da fase? Sim, embora a categoria de zero estrelas, uma estrela tem uns bugs que sejam difíceis de se fazer, eles passam por poucas fases, e aqui não. Aqui se passa por muita fase. E aí, você vê cada trecho, cada forma que o cara explora essas fases, pra poder conseguir otimizar e passar se movimentando com o Mario, e umas outras são tão arriscadas de se fazer, que você vê muitos erros também. Então, torna essa categoria, talvez, a mais difícil de Super Mario 64, com todo o quesito de movimentação do personagem. Eu acho essa speedrun excelente, e muito complexa e difícil. Os caras que fazem isso aqui treinam demais pra conseguir. Essa speedrun só um louco teve a pachorra de conseguir fazer, que é de Red Dead Redemption de 100%. Sim, pois é, você vê Red Dead Redemption, você nem imagina que alguém tentaria fazer speedrun, ou se quer uma 100% de speedrun disso aqui, porque é um jogo extremamente lentão, velho, você não consegue muito acelerar o ritmo das coisas, tá ligado? Tanto que são poucos que já fazem speedrun normal do jogo, que leva 13 horas pra zerar, imagina 100%. Então eu coloquei ela aqui porque sim, existe um louco que fez 100% dessa speedrun. Talvez não seja a speedrun mais legal de se assistir, porque ela dura 35 horas, né? Mas ainda assim, o cara conseguir fazer isso, ele tem que ser muito alegre da vida, né? Inclusive, cara, esse record dele não é o único, né? Ele já fez mais vezes aí, a speedrun tá melhorando seu tempo no 100%, então ele zera, sim, 100% de Red Dead Redemption 2 algumas vezes na sua vida, o que é algo que eu não teria paciência. Eu coloquei ela aqui por causa disso, uma speedrun longa e que eu acho que poucos se atreveriam a fazer. Bem, como eu não posso deixar de falar, nunca é falta o meu xodózinho que é Dark Souls. E embora eu tenha visto algumas categorias de Dark Souls já, que é de pegar todos os troféus em modo speedrun, uma aqui eu curti bastante, que foi uma speedrun de Dark Souls 3, que é você pegando todos os troféus. É uma speedrun longa que dura 12 horas e 37 minutos e eu acho legal porque simplesmente é uma speedrun que não é muito simples de fazer pelo fato de que, primeiro, a gente tá falando de Dark Souls, um jogo difícil, mas que, em geral, é que pra patinar o Dark Souls 3, você tem que zerar o jogo pelo menos 3 vezes, né? Que é pra você pegar os anéis do NG++. E o legal disso é que o cara faz tudo isso, ele farma os itens ali de quest, que são os tratados que são mega chatos de pegar. O drop é simplesmente muito baixo. Então ele faz tudo isso, principalmente essas conquistas que são mega difíceis de Dark Souls, de farm, ele consegue fazer isso zerando 3 vezes o jogo em apenas 15 horas, o que é um tempo muito legal, velho. Tipo, quem pega o Dark Souls a primeira vez não termina o jogo, assim. Pra você ver como o jogo é longo. Então, essa speedrun aí é muito da hora. E, lembrando, eu vou deixar o link dessas speedruns que eu estou falando na descrição também, pra quem quiser assistir. Talvez essa seja a speedrun mais famosa de 100%. Ela já apareceu até em alguns vídeos, eu falando de tempos de speedrun aqui. Porque essa speedrun eu coloquei porque talvez ela seja a maior speedrun que existe na história. O fato é que esse jogo, Batem Kytos, que é um jogo de RPG, ele tem uma mecânica, mais ou menos assim, falando a grosso modo, que o item se transforma com o tempo, só que com o tempo real. Então, por exemplo, você deixou o jogo 12 horas aberto, tal item vira tal item. Tipo, um item pode apodrecer, por exemplo, dependendo do tempo que vai passando com você. Dito isso, existe um item chamado shampoo, que ele se torna um outro item depois do tempo, chamado Splendid Hair. E isso leva apenas duas semanas. Eu não estou falando duas semanas no tempo do jogo. Duas semanas com o videogame ligado, porque ele não consegue detectar por fora, ligado na vida real. Então, para se fazer 100% desse jogo, se leva mais de 300 horas, né? Por causa das duas semanas, e fora a gameplay do jogo em si. Então, a maioria dos recordes, inclusive, se você for ver, só no primeiro lugar ele fez streaming de alguns momentos, mas os recordes são mostrados com prints da tela dos saves do jogo, que ele mostra ali que ele fez de 100% e o tempo de jogo. O jogo, como ele tem um cronômetro dentro dele, dá para fazer isso, né? Então, muita gente só manda o print, porque, mano, você imagina, streamar duas semanas direta o console parado ali na tomada, velho. Não tem como, né, mano? É tenso demais, e essa aqui é uma das speedruns mais insanas que eu já vi de 100%, não tem outra. Batman Arkham City. Esse jogo aí também é feito 100% em tempo, até interessante, de 3 horas e 24 minutos, sendo seu recorde mundial. E é um jogo que, o 100% dele eu acho difícil, pelo fato que ele tem muitos coletáveis. Os coletáveis do Batman Arkham City ali, são os coletáveis mais chatos, talvez, de muitos jogos. E aqui a gente tem aquele troféu do Coringa, né, que você tem que fazer várias coisas ou desvendar algumas formas de acessar o troféu do Coringa, que fica espalhado em dezenas de pontos do mapa, muita coisa. Tem outros, vários desafios de outros personagens para fazer, e é legal ver como os caras conseguem fazer isso tão rápido, né? Porque 3 horas e 24 minutos é um tempo muito curto. Então você vê como os caras, eles sabem de qual é salteado, como resolver os puzzles, onde estão as localizações. Pois é, mano, os caras conseguem fazer isso, ó, muito rápido ali em relação a uma pessoa comum. É insano esse speedrun aí de 100% do Arkham City. Embora pouca gente tenha se arriscado a fazer. Bem, quando você imagina The Witcher 3, você não imagina que alguém tente fazer 100% da forma mais rápida possível, porque é um jogo super, ultra, mega, massivo. Mas sim, tem um louco que fez, e ele levou 19 horas e uns 40 minutos, quase 20 horas, para fazer a speedrun de The Witcher 3. Que é muito tempo, né? Um tempinho bem longo. Embora o jogo não tenha um ritmo tão lento quanto The Dead Redemption, ele ainda assim é um jogo muito extenso. E é muito estranho ver como o cara memoriza alguns pontos ali da história, simplesmente clicando muito rápido nas falas do personagem e avançando. Você vê que ele decorou muita coisa do jogo, o que é insano de ver. E cara, ele faz basicamente tudo o que tem que fazer, né? É um 100%. Então ele joga os jogos de Gwent, ele vai nos locais explorando para pegar os tesouros, ele faz as quests, as side quests, as caças, ele tem que fazer basicamente tudo aqui para dar aquele 100%. e é um tempo muito louco disso aí. É uma das speedruns ali que não é tão popular, mas é bem louco de se ver como o cara teve foco e vício em The Witcher para fazer isso aqui. E por último aqui nós temos Celeste. Vocês sabem como eu sou pagapalda de Celeste, principalmente das speedruns de Celeste, porque é um jogo extremamente difícil e eu fico impressionado em ver a habilidade dos caras jogando e conseguindo passar dos trechos praticamente sem falecer uma única vez. Aí você imagina o 100%, né? E sim, muita gente faz 100% de Celeste, o que é bizarro, e você vê, tipo, eles fazem os leves alternativos, eles pegam todos os morangos, então, tipo assim, é muito difícil. Principalmente por causa dos morangos, eu acho. Pelo menos quando eu joguei, eu passava mal com esses morangos. Você tem vários morangos no mapa que são espécies de coletáveis para quem não conhece. E esses morangos, eles estão em pontos que são meio difíceis de você conseguir pegar. Justamente por causa que eles são coletáveis. Então, tem certos pontos do mapa que você tem que fazer um verdadeiro malabarismo para pegar o morango para voltar, porque ele só contabiliza que você pegou o morango quando você passa para a próxima sequência da fase. Então, você tem que ficar carregando o morango durante o level, a parte daquela cena ali do level inteira. Então, é muito difícil pegar isso aqui. Tem outros coletáveis ainda que são tão difíceis quantos. E eles pegam todos os coletáveis, eles fazem todas as fases alternativas depois de zerar, que são muito mais difíceis que o jogo original. Tudo isso para fazer o 100%. Então, é uma speedrun que requer muito reflexo e habilidade e também, obviamente, decoreba das fases pelo jogador, pelo speedrun. É muito legal para os speedruns celestes E são insaníssimas. Os caras são verdadeiros ninjas. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado pela sua mão. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui! E aí E aí E aí E aí